Bom, rapaziada, Sampaoli no Flamengo, né? Depois de todos atrapalhados aí da diretoria, manda Dorival embora campeão, contrata Vitor Pereira, que não fez absolutamente nada nesse Flamengo, a gente já cansou de criticar aqui, não conseguiu fazer um time coeso, uma coisa absurda, contrata Jorge Sampaoli, que é um nome aí do mercado, um nome forte, que já acabou, né? Vim pro Flamengo um tempo atrás, mas acabou não sendo aproveitado. É assim, galera, a gente já teve o primeiro jogo, então a gente pode ver algumas coisas, que antes do primeiro jogo já tava subindo a hashtag Fora Sampaoli, né? Porque ele fez um negócio que eu mesmo aqui falei que ele deveria se ajudar e não fazer, que é três zagueiros, né? Botou três zagueiros, escalou Marinho, Vidal, e a torcida não gostou muito da primeira escalação dele. O time pegou um time muito fraco, que é o Nublense, e ganhou, né? Ganhou com certa tranquilidade, o Nublense nem acertou o gol do Santos. Então, né, esse primeiro jogo não foi um verdadeiro teste, mas nós conseguimos ver coisas, né, dentro desse time do Sampaoli, que já são melhores do que as do Vitor Pereira, porque parece que o Vitor Pereira não faz ideia do que tava fazendo, né? A gente viu que as linhas não tavam tão afastadas, Gabigol e Pedro jogaram próximos, foi um 3-5-2 efetivamente, né? Não foi um três zagueiros e seja lá o que for na frente, porque era assim que tava sendo com o Vitor Pereira. Então, pelo menos, temos um técnico que entende minimamente o que tem que ser feito com aquele time ali. Eu acredito que ele vai manter essa escalação pra domingo, por exemplo, quando o Internacional fora de casa? Não acho. Não acho. Mas a gente tem que ver o que ele vai fazer, como ele vai gerenciar esse elenco. Por exemplo, o Gabigol teve várias chances de fazer gol, coisa que ele nem chance tava tendo. Não fez. Perdeu na cara. Vários. Mas, né, faz parte aí. E o Pedro fez dois gols. Eu acho que dos nomes disponíveis do mercado, ele é uma boa escolha. Só que é o que a gente conversou aqui com o VSR, ele disse, né, que o Sampaoli é um filho desencapado, né? E ele pode... Todo mundo diz aí que ele é meio maluco, né? Pede ela em milhões de reforços. Aquela coisa toda que a gente já conhece do Sampaoli nas suas passagens aqui pelo Brasil. Mas também é um cara que não se questiona a competência dele de conseguir montar bons times e principalmente times ofensivos. Ele é conhecido por... A galera... Ele pegou o Gerson, que saiu aqui do Flamengo, que era volante, pra virar quase atacante. E o Gerson fez dez gols no ano assistente no ano. Então, assim, é um cara muito ofensivo que é o que o torcedor flamenguista quer, né? Que mesmo com três zagueiros jogando contra um dublense, não foi uma partida que o Flamengo ficou pra trás. Muito pelo contrário. Foi todo mundo pra frente. Vamos ver o resultado que isso vai dar. O negócio é que eles fizeram... Contratam o cara, né? A gente sabe que essa diretoria não tem mínima convicção em nada. Já é o... Eu acho que desde o ano do Jorge Jesus, 2019, são nove técnicos. Uma coisa assim, oito ou nove técnicos. É uma quantidade absurda de técnicos, né? Se tivesse São Paulo desde o início do ano, seria muito melhor. Mas a gente tá vendo aí o futebol brasileiro como é que funciona, né? É o Flamengo trocando de técnico, é o Corinthians trocando de técnico, é o São Paulo trocando de técnico. Tudo aí em cima da hora. Primeiro rodado que o campeão brasileiro já tem um monte de troca de técnico, que é como o futebol brasileiro normalmente funciona, né? É um futebol associativo aí, muito amador ainda, né? E a gente tá vendo isso. Mas vamos torcer pelo São Paulo ali, porque é o que nos resta. Torcer pra que a gente faça bons times, que acerte o Flamengo, porque o Flamengo tem peças. Agora a gente tem vários moleques da base subindo muito bem, né? A gente perdeu a Rascaeta. A gente consegue ver que tem vida sem a Rascaeta, coisa que talvez a gente não imaginasse que era possível por lesões e tal. E a gente vai ver. Vamos ver como é que vai ser esse jogo contra o Internacional no domingo, porque vai ser um jogo importante, jogo fora de casa, com um time que vai dar problemas pro Flamengo, coisa que o Nubles não deu. Então vamos ver, acompanhar e torcer aí pra que o São Paulo faça um bom trabalho no Mengão. Claro que o Flamengo é isso, né? Quem não é, não vai torcer. Mas eu vou. Então é isso, galera. Obrigado. Tchau.